Oi gente linda! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Final de ano chegando e hoje eu estou aqui de coração aberto para trazer a vocês os meus produtos preferidos da Embeleze do ano. Hoje eu usei dois deles no meu cabelo. Já adianto que um deles é o creme de iogurte grego. Então vocês estão vendo meu cabelo assim porque ele não está finalizado 100%. Então se vocês querem conferir a aplicação e os outros produtos, vem comigo! Os meus produtos preferidos do ano da Embeleze são a linha completa Meus Cachos de Cinema. Gente, que linha maravilhosa! Essa daqui foi muito, muito, muito bem pensada para nós que temos cabelos crespos e cacheados. É uma linha riquíssima em diversos tipos de óleos vegetais, cheirosíssima e que deixa um resultado fantástico nos nossos cabelos. Pelo menos no meu cabelo, deixa um resultado impressionante e eu fiquei encantadíssima com essa linha. Essa é daquelas que eu quero ter para o resto da vida porque é de fato espetacular. Bom, gente, e o segundo produto é o Novex Iogurte Grego. Ele é um creme que tem uma consistência cremosa, ele parece muito com o iogurte mesmo, né? Ele é um creme de tratamento ultra profundo que hidrata, fortalece e nutre os cabelos. Ele dá uma carga de proteínas e mel. Então, gente, pensa num produto cheiroso, que tem um cheirinho doce de iogurte muito, muito, muito gostoso, né? E como que eu usei ele no meu cabelo? Depois de lavar o cabelo com shampoo, eu vim aplicando esse creme de tratamento pelo cabelo todo E depois eu vim separando as mechas e desembaraçando com o auxílio de uma escova E em seguida apliquei mais produto e fui fazendo o enluvamento mecha a mecha E depois de todo o enluvamento, deixei agir no meu cabelo por apenas 3 minutinhos Bom, gente, e o terceiro produto é o gel texturizador condicionante Que é da linha Meus Cachos Rituais Transição Capilar Ele é para todos os tipos de cachos, ele tem proteção solar E ele ajuda muito a deixar os cachos definidos, soltos e com brilho, gente Esse produtinho aqui eu amo demais, eu sempre uso ele Você sabe, né? Eu sou muito fã de gel E esse gel aqui, ele já ganhou meu coração É o meu gel preferido da Embeleze, gente E eu tenho certeza que toda cacheada que usar ele também vai amar tanto quanto eu amo E como que eu uso, gente, esse gel, né? Eu já usei de diversas formas, mas eu gosto muito de usar ele para fazer fitagem Então depois de lavar o cabelo, né? E tirar todo o excesso de água com tecido 100% algodão Eu aplico esse gel também, passando no cabelo todo E depois eu venho fazendo uma fitagem Pego as mechas grandes e venho fazendo uma mega fitagem E a combinação do iogurte grego com esse gel texturizador aqui Deixou esse resultado que vocês estão vendo, gente Resultado maravilhoso Tem como falar mais alguma coisa desse resultado? Não, né? Lindo, incrível É por isso que eu amo esses produtos Por isso que eles são os meus preferidos Amo demais Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E eu quero saber também de vocês Quais são os seus produtos preferidos da Embeleze Coloque aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau